Oi pessoal, hoje a dica de Pilates a gente vai mostrar um exercício que vai trabalhar tanto a respiração quanto o abdômen, mas principalmente o fortalecimento dos membros inferiores e a mão está aqui deitada no reformer que é um aparelho que dá pra gente trabalhar o corpo todo mas nesse exercício como eu havia dito, nós vamos trabalhar no membro inferior então, é bom pra gente fortalecer pra pessoa que tem fraqueza ou uma dor no joelho fortalecer a musculatura do quadríceps o exercício é assim, ela vai ficar com os dois pés apoiados a ponta do pé vai ir soltando o ar pra trabalhar a respiração e voltar puxando sempre concentrada e devagar e é sempre importante estar tendo a regularidade do Pilates no mínimo uma vez por semana pra estar tendo a continuidade e os resultados esperados do tratamento sempre fazendo da forma correta soltando o ar no ar de ir puxando quando volta lembrando do abdômen e o exercício do Pilates ele vai ser sempre feito 10 vezes 10 repetições cada exercício e o legal do Pilates no emagrecimento é que ele vai trabalhar uma musculatura diferente do que os outros exercícios trabalham ele vai trabalhar uma musculatura mais profunda que não é tão trabalhada em exercícios aeróbicos ou na academia agora eu vou pedir pra Rosi mudar e trabalhar agora com o calcanhar apoiado e puxando sempre as pontas do pé que aí a gente vai trabalhar mais a musculatura dessa região que seria o tibial anterior vai ativar mais essa musculatura e aí a respiração continua a mesma vai soltando o ar e volta puxando sempre lembrando do abdômen contraído e do assoalho pélvico também que é aquela musculatura do xixi por isso que o Pilates também auxilia na incontinência urinária essa é a minha dica de saúde pra você que procura uma melhor qualidade de vida e eu tô aqui atendendo na rua General Galvão número 17, sala 3 no consultório com nome doutor Eduardo Perim e eu tô aqui